Olá galerinha do youtube tudo bem olha estou ótima graça de deus para que você também que o outro lado esteja super bem com a graça de deus se você não me conhece prazer meu nome é leila mato sou responsável pelo canal vitrine do crochê com leila mato sejam todos bem vindos aqui ao nosso canal antes de tudo quero pedir pra você que ainda não é inscrito não deixa pra amanhã já aproveita já se inscreva no canal clica no botão vermelho deixa o sininho ativado sininho tocou pode saber que tem coisa boa aqui no canal pra você tá bom então conta aí já deixa o like aí pra mim e no final do vídeo deixa o seu comentário hoje eu vou ensinar vocês essa vídeo aula aqui é deste lindo biquinho aqui de pano de prato olha que bico lindo carreira única super fácil de fazer este bico aquele tem uma história bem bacana comigo esse aqui foi o primeiro biquinho que eu fiz na fraldinha de um do meu filho mais velho isso já faz mais 16 anos aí quando eu fiz a primeira fraldinha dele foi este biquinho aqui então é um bico que serve pra você fazer enxoval de bebê serve pra você fazer em pano de prato em toalha de banho em toalha de mesa eu tenho toalha de mesa aqui na minha casa feita com este biquinho também é um bico super fácil gostoso e é viciante aí eu vendo ele aqui nas minhas coisas eu lembrei e vim trazer a vídeo aula pra vocês como eu tô na minha mega produção aí de pano de prato aí eu quis trazer esta aula pra vocês ó eu fiz ele aqui já no azul no azul no lilás olha que lindo no rosa neon as estampas eu vou mostrar pra vocês quando eu é fazer o vlog de produção tá ó no rosa que lindo no vermelho no pitanga maravilhoso né no rosê ó o rosê aqui olha que lindo é um bico super fácil de fazer meus amores ó rapidinho você faz esse bico aqui fácil bonito e econômico e não é pequeno tá ó no amarelo a pontinha fica dobrada porque eu coloquei ali mas ele o desenho dele é assim tá vendo e no marrom a aula vou trazer pra vocês na cor branca tá certo então deixa eu separar aqui arrumar aqui a bancada e nós vamos já começar a aula mas antes de começar a aula que eu quero pedir pra você dá uma conferida aí na descrição do vídeo tem o meu curso ateliê do crochê o meu primeiro curso online feito de aqui do forno pra você aqui tá bom então é só você e aí se você quer aprender crochê de uma forma simples gostosa de fazer tem muitas meninas né muitas senhoras e moças também meninos também porque não que tem dificuldade de quem tá procurando o link aqui no canal do youtube no curso ateliê do crochê você vai poder fazer esse curso em qualquer local onde você tiver o que você vai precisar do que é de um aparelho que tem a internet tá seja um smartphone seja um notebook seja um pc seja um tablet o que você tiver que tem a internet você vai conseguir acessar esse curso e vai fazer ou a hora que você quiser quer fazer de madrugada faz de madrugada quer fazer à noite faça noite quer fazer de manhã na hora que as crianças estão na escola na hora do seu almoço no trabalho não tem problema o tempo que você o tempo vai ser determinado por você tá bom então o link do meu curso eu vou deixar aí fixado no primeiro comentário e também na descrição olha chega lá tem uma equipe maravilhosa para te atender a você pega o seu desconto olha eu vim aqui lá pelo canal vitrine do crochê com leila matos ela falou do curso dela eu me interessei e ela pediu para eu falar para vocês com desconto tenho certeza que a equipe maravilhosa está lá para te atender eles vão te dar esse desconto aí tá bom é só você dizer que você vê pelo canal aqui é um curso que vale muito a pena você vai olha só o bico que eu vou fazer esse bico aqui é de carreira única então a parte que eu vou fazer o bico o bico que é a minha parte inferior do meu pano eu não fiz o caseado tá o caseado só fiz nas três laterais as duas maiores e a menor lá de cima aqui na lateral de baixo que é inferior eu não fiz o caseado porque nós vamos fazer o caseado agora tá bom eu tô trabalhando com linha de polipropileno tá essa linha que se eu não me engano da rainha tá bom e vou trabalhar também com a minha agulha para crochê fazer dois milímetros leila não gosta de fazer pano de prato com dois milímetros eu gosto de fazer pano de prato com 1,75 tem algum problema não tem problema nenhum tá seja compatível como eu sempre falo agulha tem que ser compatível primeiramente com o ponto da crocheteira do crocheteiro depois você vai ver com o seu fio tá bom então faça aí com o material que você tiver em casa eu não tenho um pano de prato quero fazer esse biquinho já quero deixar de mostra pega um pedacinho de pano tecidinho aí ó e já faz de mostra esse tecido pode ser feito para o seu catálogo então fica esperto aí tá bom pega as dicas aí vou usar essa tesoura para fazer um acabamento como eu tô trabalhando com fio de polipropileno então vou estar utilizando aqui o meu isqueiro tá bom então meus amores pega o seu material pega o seu pano de prato aí se você vai fazer pano de prato ali eu não fiz o caseado eu já quero começar a aula agora não tem problema você pode começar a fazer o bico depois fazer o caseado eu já vou deixar eu já deixei pronto aqui já adiantei para você tá bom aí aqui ó você fez aqui o caseado eu fiz três correntinhas aqui na pontinha aqui nesse ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo alongado para ficar o meu quadrante aqui do meu paninho tá bom se você não sabe fazer esse quadrante aí na playlist que tem na descrição do vídeo tem um caseado simples é onde eu ensino você fazer o quadrante do seu pano certo agora nós vamos fazer três correntinhas uma duas três sei que três correntinhas dá um espaço furo seu tecido puxa o fio e faça um ponto baixo alongado ficou assim aí você vai levantar uma duas três correntinhas lá se agulha vira o seu trabalho lá se agulha tá vendo esse ponto baixo aqui você vai fazer um ponto alto vira o trabalho novamente sobe três correntinhas uma duas três lá se agulha aqui dentro você vai fazer sete pontos altos então um sete pontos altos contando com as três correntinhas tá então aqui nós já estamos já com três ó as três correntinhas aqui vale a um ponto eu fiz outro ponto dois mais um três então vamos lá três quatro cinco seis e sete e feita aqui os meus sete pontos eu dou um espaço e vou furar o meu tecido e fazer um ponto baixo alongado alongo bem para não ficar meu pano franzindo tá levanto três correntinhas dou um espaço e faço um ponto baixo alongado e levanta agora três correntinhas uma duas três vira o trabalho lá se agulha nesse ponto baixo faça um ponto alto e agora você vai fazer duas correntinhas uma duas lá se agulha vamos até o quarto ponto e vamos fazer um ponto alto um ponto alto uma duas três quatro no quatro vamos fazer um ponto alto faça duas correntinhas uma duas lá se agulha no mesmo espaço faça outro ponto alto reparem que agora você está com dois vezes tá vendo o v aqui de início segundo v aqui vira o trabalho levanta três correntinhas uma duas três lá se agulha e aqui dentro faça mais seis pontos altos aonde você vai ficar com sete pontos aonde você vai ficar com sete pontos contando com as três correntinhas então aqui eu já estou com dois três quatro cinco seis seis lá se agulha dentro desse próximo ver sem correntinha nenhuma tá desse próximo ver você vai fazer sete pontos altos um dois três quatro cinco seis e sete 12 muito bem e vem agora dá um espaço e faça um ponto baixo alongado ficando assim olha como já tá crescendo o seu biquinho faça agora três correntinhas uma duas três dá um espaço e faça um ponto baixo alongado Vira o trabalho, sobe três correntinhas, uma, duas, três, lace a agulha, no ponto baixo, faça um ponto alto. Duas correntinhas, uma, duas, lace a agulha, e agora, você vai no quarto ponto e vai fazer um ponto alto. Então, um, dois, três, aqui no quarto, vou fazer um ponto alto. É bem no meio dos sete pontos, tá? Agora, faço duas correntinhas, laço a agulha, e no mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui, eu já fiz o meu segundo V. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, laço a agulha, vou aqui contar até o quarto ponto desse próximo conjunto de sete pontos. Então, um, dois, três, aqui no quarto, eu faço o meu ponto alto. Levanto duas correntinhas, uma, duas. No mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Vira o trabalho. Agora, nós vamos fazer sete pontos altos em cada um, duas vezes. Então, vamos lá. Subi três correntinhas, que é a altura do meu ponto, e aqui dentro do meu V, eu vou fazer mais seis pontos altos. Não deixou o like ainda? Aproveita e já deixou o like, hein? Não esquece, não. Um, três, quatro, cinco, e seis. Muito bem. Agora, laço a agulha, vou aqui de novo, e vou fazer sete pontos altos dentro do V. Aqui, eu fiz seis, porque eu já tinha três correntinhas, né? Agora, aqui, eu vou fazer sete. Então, três, quatro, cinco, seis, e sete. Laço a agulha, vou no próximo V, e vou fazer novamente sete pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Dou um espaço, furo meu tecido e faço o meu ponto baixo alongado. Prontinho, meus amores. Aqui, nós fizemos o nosso primeiro biquinho. Olha como é fácil de fazer. Leila, eu quero fazer esse bico maior. É só você continuar no mesmo padrão aqui, tá bom? Agora, eu vou começar o próximo bico, tá? A cada carreira, tá vendo que vai aumentando um V? Então, eu quero fazer mais, um pouco maior. Então, vou lá e vou aumentando a carreira de vez, e assim, faço o tamanho que eu quiser. Agora, eu vou fazer mais um com vocês, pra não restar dúvida. Então, você vai prestar bem atenção, tá? Faça três correntinhas, dê um espaço, e faça um ponto baixo alongado. Levanta três correntinhas. Uma, duas, três. Vira o seu trabalho, laça a sua agulha, e aqui nesse ponto baixo, faça um ponto alto. É o seu primeiro Vzinho. Que agora, eu vou começar o meu segundo biquinho. Agora, aqui, eu vou levantar três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar a minha agulha, e aqui dentro, eu vou fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ficando com sete pontos. Este V aqui, ó, equivale esse primeiro aqui. Tá bom? Agora, eu vou dar um espaço, e vou fazer o meu ponto baixo alongado. Prontinho. Ficando assim, ó. Tá vendo? Mas, acabamos de fazer este aqui, ó. Agora, vamos fazer essa segunda carreira aqui. Faça três correntinhas. Dê um espaço, e furo o seu tecido, formando um ponto baixo alongado. Levanta três correntinhas. Vira o trabalho. Lace a agulha, e no ponto baixo, faça um ponto alto. Faça, agora, duas correntinhas. Lace a agulha, vá até o quarto ponto, e faça um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Fiz o meu primeiro ponto alto. Duas correntinhas. Lace a agulha, e no mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Vira o trabalho. Levanta, agora, três correntinhas. Uma, duas, três. Lace a agulha, e aqui dentro, você vai fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Lace a agulha, e aqui dentro, você vai fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Muito bem. Agora, dou um espaço, e faço um ponto baixo alongado. Ficando assim, tá vendo? Agora, vamos fazer essa próxima carreira aqui. Levanta, agora, três correntinhas. Uma, duas, três. Dá um espaço, e faça o seu ponto baixo alongado. Levanta três correntinhas. Uma, duas, três. Vira o trabalho, lace a agulha, e no ponto baixo, faça um ponto alto. Duas correntinhas. Lace a agulha, vá até o quarto ponto, e faça um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu vou fazer o meu próximo ponto alto. Duas correntinhas. Lace a agulha, e no ponto, faça outro ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vá até o quarto ponto. Um, dois, três, quatro. Arco do próximo conjuntinho, e faça um ponto alto. Duas correntinhas. Lace a agulha, e no mesmo espaço, faça mais um ponto alto. Formamos assim, o nosso terceiro V. Levanta três correntinhas. Vira o seu trabalho. Lace a sua agulha, e dentro do V, faça seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Lace a agulha, e no próximo V, faça sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Lace a agulha, dentro do V, faça sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Dá um espaço, e faça um ponto baixo alongado. E aqui, nós já fizemos o nosso segundo biquinho. Olha, o nosso segundo barradinho. Olha que lindo. Tá vendo como é fácil de fazer? Agora, é só a repetição. Você vai repetir o que nós fizemos aqui. Tá bom? Não tem segredo nenhum. Eu vou terminar aqui o meu pano, tá? E vou mostrando pra vocês como que ficou. Então, bora lá comigo. Voltei, olha. Já finalizei aqui. O bico, geralmente, não dá o pano todinho, tá? Teve bicos que eu fiz, que deu aqui quatro bicos, e deu certinho aqui no pano. Esse aqui da aula não deu. Tá? Teve alguns que não deu também. Aí, eu fiz aqui o último aqui assim, ó. Não vai dar pra continuar, tá vendo? Aí, eu já fiz aqui o meu acabamento aqui. Aí, eu vou uma, duas, três correntinhas, que é o meu acabamento que eu sempre faço. Vou aqui, vou prender com um ponto baixo, dou mais uma correntinha, vou cortar o meu fio, ó. Cortei. E vou fazer o meu acabamento aqui com o meu isqueiro, porque eu tô trabalhando com linha de polipropileno. Se você não... Teve meninas que já perguntaram pra mim, Leila, tem que queimar a linha de polipropileno? Assim, se você não queimar ela, ela desmancha. Não demora muito tempo, não, viu? Desmancha rapidinho, porque ela escorrega. Esse aqui não tá pegando, é esse. Ó, você queima assim a pontinha, depois vem com a bundinha do isqueiro, dá apertadinha, e tá feito aqui o seu acabamento, tá bom? Deixa eu mostrar agora o meu pano prontinho pra você. Aqui, meus amores, aqui está o meu biquinho, tá? Como vocês viram, deu quatro aqui no meu pano, né? Aí deu esse charmezinho aqui, ó, no finalzinho, tá? Aí ficou assim. Não tem problema, tá? Não tem problema, não. Fica... É artesanal. Então, produto artesanal, nunca vai ficar igualzinho, todos iguais, tá? Então, sempre não fica preocupada, não. É um bico super fácil de fazer, lindo, rápido e gostoso de fazer também. Como eu falei no começo da aula, é um bico viciante. Você vicia em fazer esse biquinho aqui. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula aí. Se gostou, deixa o like pra mim, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, compartilha no grupo de Facebook, no grupo de WhatsApp, compartilha bastante aí, que assim você ajuda bastante no crescimento do canal e convida mais uma pessoa a se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você convidar mais uma pessoa, eu vou ajudar bastante o canal. Me segue lá nas minhas redes sociais. O link das minhas redes sociais estão todos aí na descrição. Meu Facebook, meu Instagram, estão todos aí na descrição. Tá bom? Fique com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Deus abençoe vocês, ó. E bora crochetar. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.